Deu na primeira edição, semana inteira Um crime sem muita explicação Sem era nem beira, doideira Ninguém deu bandeira É tiro e queda Será um crime impassional Uma rosa vermelha sempre dá um sinal Um tiro certo, um plano secreto Perigo por perto, alguém vai se dar bala É tiro e queda É tiro e queda É tiro e queda